E aí galera, deixa um like, se inscreve no canal, nós estamos hoje na cidade de Icó, Ceará pessoal, mostrando um pouco aqui do centro da cidade. E aí Esta é a cidadinha de Icó É uma cidade aqui, uma das cidades do Ceará Cidade movimentada, cidade bonita, cidade limpa E de um povo guerreiro e lutador, viu? É a cidade de Icó Mais uma cidade, mais uma cidade que estamos passando E mostrando um pouquinho do dia a dia, da luta, do povo Do povo cearense Cidade aqui é uma cidade boa de se viver Cidade tranquila Cidade boa Eu gosto aqui da cidade de Icó Cidade que de vez em quando passamos aqui E é uma cidade muito boa, viu? Boa de se viver Boa pra trabalhar Icó E é uma cidade de 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 Icó E aí, galerinha Esse foi mais um vídeo Cidadinha de Icó Deixa o like aí, galera Se inscreve no canal Vamos finalizar o vídeo por aqui Isso aqui foi um pouco do centro Daqui da cidade de Icó E aí, galera E aí, galera